Experimentando as novas cookies da Galac junto com a Nestlé. Rapaziada, isso aqui tem cara de ser muito gostoso. E a Nestlé enviou para mim para experimentar. Tô zoando, ainda não cheguei nesse nível. Ainda, hein? E outro, eu até peguei mais barato, porque tá no prazo da validade. Inclusive, já passou. Hoje é dia 21. Prazo é dia 19. Já comenta aí se você comeria uma bolacha fora do prazo ou não. Eu simplesmente não leio para essas coisas. E esse Ronaldo tá me assustando. Vai daqui, doida. Bora abrir esse negócio. Vai ver se é bom mesmo. Nossa, que da hora. Olha. Gente, veio tipo 3 pacotinhos das bolachas. Legal. Bora abrir. Ó. São assim. Vamos experimentar. Mais ou menos. Gostei muito não. Esperava mais. Tchau.